Eita rapaziada, então fala galera, beleza? Bom, isso aqui vai ser um teste de desempenho no Galaxy A10 aí no suave com alto FPS pra vocês E uma parte de CS Rank, de lembrando essa conta minha é gringa É minha conta gringa aí, porque eu cara tô parado na conta gringa faz ó, muito tempo galera Então, pra matar os velhos tempos jogando na gringa, eu tô sem essa partida aí pra vocês Eu nem sei mais que é partida, mas tudo bem Na gringa aí, então desculpem se vier só bot, mas é que os gringas não trocam, beleza? Então, sem rolar muito aí fica com a gameplay que acho que vai ficar a hora, né? Não sei First blood Double kill Double kill Double kill Double kill Tchau, tchau. 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 Double kill. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?